Olá pessoal, voltamos agora para comentar as últimas partidas do desempate de 5 minutos mais 3 segundos E vai definir agora realmente quem foi o campeão Houve dois empates nas primeiras duas e depois na última no Armagedon saiu o vencedor A gente relembra aqui para vocês que comentamos as duas partidas clássicas Que já aconteceram, empatou 1x1 Depois teve duas rápidas de 25 mais 10 segundos Ambas empates Depois tivemos duas de 10 minutos mais 10 segundos As negras venceram, cada um venceu de negras E agora vamos para os desempates de 5 minutos mais 3 segundos E por último, 5 minutos mais 3 segundos na Armagedon em uma única partida Vamos lá pessoal Sem muita rudeza Não se esqueça de se inscrever no canal Dê seu like ou dê seu dislike Dê aí se está gostando ou se não está E sigam nas nossas redes sociais O link na descrição, tá certo? Eles jogaram uma Diocupiano Igualmente assim, as preparações deles dois para essa final A mesma linha que eles repetiram na clássica O Bispo F4 é o que caracteriza o Diocupiano A partir do Partido Italiano Rock Rê um já, se está apoderando da coluna central H3, A5 Cavalo de BD2 Bispo E6 Bispo B5 Dama B8 Seguido de cavalo F1 Aqui está muito igual, é muito equilibrada A estrutura de piões é parecidíssima Quase que simétrica A gente pode ver aqui As semelhanças da estrutura de pião Por parte das negras e das brancas Observar que os piões são muito parecidos A estrutura, diferente um pouco da dama Então isso é que determina o plano a seguir O plano de jogo As debilidades, as manobras que serão feitas E também até a colocação das peças Cavalos, tudo E aquela manobra de dama em A7 Que vai ser feita neste momento Bispo E3 Está batendo em F7 Para logo trocar Os bispos O cavalo fica um pouco mais centralizado E H4 A4 Ainda expansão Tentando fazer Criar uma debilidade Na estrutura de piões das brancas D4 aqui é uma novidade Desse momento Eu não lembro de alguma partida Que essa por esse lance E ameaça D5 Ganhar uma peça Se ele toma Toma, continua a mesma ameaça Bota mais um pião central Então não é vantagem de trocar Tomar o pião Se toma aqui O pião de E4 Se cavalo Toma E4 Aí sim O pião avança E ganha uma peça Então A ideia não faz sentido Não é bom Tomar esse pião E o preto Ainda segue Evitando os contra jogos Os contra tempos Que as brancas podem proporcionar Dama A5 Ameaçou o bispo Bispo sai É importante manter esse bispo Porque esse bispo está na diagonal Melhor agora Já defende o ponto Continua ameaçando aquele Lembre-se que todo lance Tem uma ou duas razões De ser Se não tem um lance Sem nenhuma intenção Esse bispo voltou Para defender o pião E continua ameaça Não interferiu em nada A sua iniciativa Cavalo F7 Cavalo F5 Tentando tirar esse cavalo Um dos cavalo daí Né? Ele Tomou de bispo Tomou de pião O cavalo volta para C6 Fica na posição Ainda E não mexe muito Na sua estrutura As negras Né? O que calculou Uma média Branco tomou em E5 Tomou Com o pinho ali Alvo, né? De ameaça Mais facilmente defendido Bispo é 4 Tacando o pinho lá C6 Já dá uma casa de apoio Para D5 Torre de AD1 Nas colunas centrais A dama joga para o possível B5 No futuro Preparando o futuro B5 A3 Torre de AD8 Torre tomou Bispo C2 E o B5 Por isso que dava C7 ali Para defender o pião Quando o bispo estava lá Rei F1 Né? Centralizando as peças Torre de AD5 Né? Defendendo o pião Aqui Parece que pode até tomar, né? O O pião Não porque Tem que encontrar jogo Né? A dama se troca Vai ficar uma estrutura E o preto tem a 7ª Para entrar, né? Mesmo tomando Trocando O preto entra na 7ª E vai ganhar esse pião De B2 Do mesmo jeito Então não valia a pena Não ganhava o pião Era apenas uma Uma isca Bispo C4 Agora sim A gente troca Tomou o bispo E agora a posição aqui Está muito empatada, né? Essa estrutura Essa posição em si Tudo caminhava Para um novo empate, né? Enquanto O branco Cometeu algumas imprecisões Segundo O computador G6 Abriu uma fuguinha Para o rei G3 Torre E2 Torre D1 Rei E1 Torre D2 Rei E2 Torre D1 Que é interessante, né? Um empate Para as brancas Não necessariamente Para as negras, né? As negras precisavam vencer Torre E1 Torre D5 Se você pegar a questão De se impor, né? Porque ia jogar Próxima de brancas Então um empate Seria até bom Para as negras Vai jogar jogando E aqui O preto se aproxima Esse lance Talvez tenha sido Lanço que causou Não a derrota Mais um Ter ficado Na posição inferior Talvez não No F3 Se fosse melhor Esse lance Também parece Eu não gosto muito Desse lance É um lance que Não tem muito o que fazer, né? Ele não tem propósito, né? Vai só Que está tudo seguro Nas estruturas negras lá G2 D3 Agora está ameaçando Check-in F1 Essa ameaça aqui Muito interessante Muito interessante mesmo Rede de mate Para os negras Para as negras Para as brancas, né? Torre B6 C5 aqui Apenas um Tentando trazer, né? Depende do que jogasse aí Podia até correr o risco, né? Mas Nada de mais O rei se segura E o preto vai conseguir Uma posição de vitória Tranquila Porque o branco Abandonou A estrutura A defesa do seu rei, né? As peças estão distantes A dama não volta Para defender mais O rei O rei está entrando Em rede de mate F2 Agora com a instância H5 As brancas abandonam Agora a segunda partida A gente já está vendo aí A posição final Que foi Uma Índia do rei, né? Índia do rei Jogada aí A posição bem Bem tranquila O preto jogou A vontade Essa posição Essa abertura O branco avança Já Prematuramento Pinhão central Tentando ganhar espaço Dominando As senhas diagonais A distância Diagonal central A distância Bispé F4 Esse bicho é uma novidade Nessa posição Geralmente se joga Cavalo E4 Caso jogue o D6 Tem um cavalo C6 Mas ele jogou Bispé F4 C6 Mesmo assim Tudo igual Nada Ninguém cometeu nenhum erro Não tem peça mal posicionada O cavalo está um pouco aqui Mas fácil Manobra para a casa C5 Já tem o salto em B3 Troca-se as damas O preto Com as peças mais ativas Cavalo C5 Enfim jogar D4 Cavalo C5 Bispé F4 Trocando logo o bicho Só que Abrir mão do pá de bicho Agora Foi um risco Para as brancas Para as negras Apesar de que O negro tem o peão Passar Vai jogar muito função De um peão passado Ganha um peão agora Na verdade Quando ele joga Bispé D4 Ele vê Já deve ter calculado Que vai ganhar o peão Após essa manobra De cavalo D3 Cavalo D4 Torre D4 Ganha um peão Bispé F3 Torre C2 Bispé 4 Não pode tomar Porque cai a torre De D8 Torre C5 Defende o peão E sempre a pressão no peão Calo 17 Bispé D4 A5 Torre D4 Bispé C6 Bispé B4 Torre C3 Bispé D5 Bispé Joga 4 Tentando tirar a torre Da coluna Uma torre Se mantendo a coluna A ameaçando B a 5 Torre Toma B Toma A B a 5 B a 5 H4 Aquele peão passado Vai ser fruto Se não da própria vitória Das negras Mas Do desvio Dos planos Das ideias Então Ele vai ser Uma preocupação Para as brancas Porque o peão passado Sempre é uma preocupação Para o adversário Bispé C6 Devolveu aquela Ameaça Naquele momento Era o branco Era o preto Que não podia tomar Agora é o branco Que não pode tomar O bispo Agora já pode Aí agora Defina um tático Aqui Tem que trocar as torres Bispé A4 Pegar o final de rei Bispos e torres Somente Bispé D5 Bispé D3 Torre A8 Aí o peão passado Vai ser forte Bispé A4 Torre A4 Há grandes possibilidades De empates Quando se joga assim Só que O preto Conseguiu Jogar com a força Tremenda Tremenda mesmo Foi cirúrgico O lagrado Rei D5 Rei D3 Rei A7 G4 Rei C5 Rei C3 B5 Rei A4 Torre A4 Era perigoso Era perigoso Vim defender o peão Porque a torre Pode vir passar Para lá do rei A torre negra Então Foi bom Será que esse peão De A não promove não É teórico Rei B2 A3 Rei A2 Rei D6 Torre A4 Rei D5 F3 Torre C7 Se toma o peão Cheque Cai esse outro peão Então Não pode tomar o peão De A Mesmo assim Defende Torre A7 Rei A4 F5 Torre A8 Rei D4 Só que Não é um lance bom Sugere esse Rei D6 Que é bem melhor GF5 Exclama GF5 Esse lance F4 Torre A6 Passar a turma Para a coluna de H Para tentar ganhar os peões Torre A5 RH6 VF5 RH4 E A3 Agora os peões ficaram iguais Só que a posição do rei Negro É que define a vitória Para as negras O rei branco está muito distante E o rei negro Está mais próximo Né Desse peão Re A4 Torre F7 H5 F5 F5 Re F4 F6 Re F5 Re B3 E agora o lance que exclama Que agora não tem mais o que fazer Ele jogou Torre A7 Mesmo Torre D7 Também não serviria Né Aí Rei F6 Re C3 Re C3 Torre D6 Cortou o rei O rei não passa mais para essa ala E esse rei vai apoiar o piano Que vai promover Torre A8 H4 E G8 E F5 E H8 Torre H8 E G4 E G8 E F3 E H8 E G3 Torre G8 Aqui Aqui Assim ele joga esse Joga esse Joga esse G7 Torre G7 H2 Torre G8 Torre D1 E aqui Depois que a torre chegar nessa coluna Depois que a torre passar por aqui Não tem mais como impedir a promoção E as pretas igualam match Um a um Né E vamos para o desempate O Armageddon Onde saiu o vencedor O campeão do segundo Grand Prix da FIDE O Armageddon